Tec 2, Pupurri, sonho meu, bora, valem! Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei minhas bambas pra me distrair Quando eu voltar da Bahia, terem muito pra contar Ah, pode eu não se exangue que eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu estou aqui, o que é que há? Vai buscar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazendo a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe no corpo da gente E o vento vadio exalando a flor Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe no corpo da gente E o vento vadio exalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida 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 A CIDADE NO BRASIL